Olá, família de viajante! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje eu estou aqui diretamente de Gramado, para compartilhar com vocês o que fazer aqui em Gramado e Canela. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe o like aqui, se inscreva no canal e acompanhe aí que a gente está fazendo uma aventura aqui pelo sul. E hoje eu estou aqui no Lago Negro. Lembrando que esse é um vídeo patrocinado da nossa mentoria de milhos lucrativas. Nessa mentoria, você vai aprender a viajar com qualidade, sem precisar gastar uma fortuna sabendo como acumular pontos, acumular milhas e você consegue viajar muito mais com qualidade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo, só entrar em contato. Agora vem comigo que eu vou compartilhar tudo do que fazer aqui em Gramado, com a sua família, com criança e muito mais. E para começar, a gente está aqui no Lago Negro, que é um passeio indispensável. A gente tem aqui os pedalinhos, tem barquinho que dá para ir dar um passeio no lago. O pedalinho custa em torno de R$ 50,00, peso máximo de 180 kg. E esse aqui é um passeio muito legal de se fazer, eu fiz quando era da idade da Bebela com a minha mãe. E vamos ver se a gente vai fazer hoje. E vou compartilhar um pouco das belezas naturais aqui do parque com vocês. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ou uma noite agradável. A Rua Coberta tem vários restaurantes. E você pode escolher ali um restaurante bem tranquilo. Para você comer com sua família. E bem em frente à Rua Coberta. A gente tem o Largo do Borges. Que é um outro lugarzinho. Onde você vai encontrar algumas lojas. Para você aí comprar ou dar um passeio com sua família. Essa próxima atração fica em Canela. Que vocês sabem que é bem ao lado de Gramado. E é o Big Land. É um parque temático com brinquedos da nossa época. E são gigantes. A gente tem o Atari. Vocês viram ali o Gênio. Tem pescaria. Tem várias outras atividades para te fazer lá. E claro que em breve vai sair o vídeo dele completo. Mostrando valores. Como economizar. O que você vai encontrar lá dentro. Todos os brinquedos em breve. Sai ao ar esse parque. Um outro lugar que também fica em Canela. É o Reino do Chocolate. É uma das milhares de fábricas que tem lá. Em Gramado e Canela. Fábrica de chocolate. E a gente escolheu essa. Por ser interativo. E a gente já liberou também o vídeo dela completo. Seguimos aí para a nossa próxima atração. Que é a aldeia do Papai Noel. A aldeia ela funciona todas as épocas do ano. E é um super passeio. Gente, eu fiquei muito emocionada nesse parque. Também em breve a gente vai liberar aí. Dicas de como economizar. O que é que você vai encontrar lá dentro. A gente vai liberar o vídeo completo. De todas as atrações lá dentro. E fiquem ligados aí no canal. Se inscreve. Porque vocês vão receber tudo isso. E claro que esse parque foi um parque que me emocionou bastante. Porque eu sou louca por Natal e Papai Noel. Eu super indico a visita. Jalvita Boulevard. É um shopping a céu aberto. Que tem em Gramado. Fica bem pertinho também do McDonald's. Que eu vou mostrar para vocês aí. E é um shopping super agradável. E a Bebella já me chamando aí. Porque ela viu um negócio que eu sou apaixonada. Que é macarons. E aí eu... A gente provou o macarons desse lugar. E eu falo para vocês que ele é delicioso. Vale a pena provar quem gosta. Outra coisa que você não pode deixar de fazer aqui. É visitar a igreja. Não é só visitar. Não é só conhecer fora. Conhecer fora. Hoje está aberta. Hoje vai ter... É a igreja de Gramado. É a igreja de São Pedro. Hoje vai ter até hoje à noite. É a paróquia de São Pedro. Vai parecer aqui. Não, isso é em Canela. Ah, em Canela. É. Aqui do lado. Dá para ir hoje também. Aí fica tudo colorido. Parece a Disney. É o Castelo da Disney. Ah, então... Essa é a igreja. É o Castelo da Disney. E andando pelas ruas charmodas de Gramado. Você vai encontrar também essa aldeia do Papai Noel. Esse pequeno vilarejo, na verdade. Que você pode tirar belíssimas fotos. E eu super indico uma pequena visita lá. Também temos várias lojas de chocolate. Que vale a pena entrar em quantas você quiser. Porque todas são maravilhosas e super legais de visitar. Como eu falei para vocês. O McDonald's é um dos mais diferentes. Do Brasil e do mundo. Porque ele é inspirado no Harry Potter. E vale a pena a visita. E como estamos falando aí. Do nosso roteiro praticamente completo nesse vídeo. Esse foi o lugar que a gente escolheu. Para passar o aniversário da Bibela. Que é a Terra Mágica da Flamboyle. E o lugar é gigantesco. Muito mais do que eu esperava. A gente adorou e ficou encantado. E em breve. Essa semana ou a próxima. Saiu vídeo completo. Com todas as atrações. Valores. E tudo o que tem nesse parque. Para vocês. Até o restaurante. Filmei tudo para vocês. Como vocês sabem. Então fique ligado. Que em breve sair esse vídeo aqui no canal. Outro lugar que a gente foi conferir. E que já tem vídeo. Aqui no canal. Sobre ele. É a Escola de Magia. Que Bela ama. Fantasia. Magia. Harry Potter. E essa escola. São várias salas. E são todas inspiradas. No Harry Potter. E você aprende realmente. Feitiços. E as coisas funcionam lá dentro. Como esse feitiço aí. Que a gente fez para rodar. Para fazer uma mágica. Então prestem atenção. Que tem o vídeo completo aqui. E vale também a pena a visita. Nesse destino. Só foi nós duas. Nessa atração. Algo realmente marcante. Lá em Gramado e Canela. Também é o fundi. É indispensável. E você pelo menos. Uma noite reservar. Para você comer um delicioso fundi. E claro que eles variam. Tá gente. Não são todos iguais. Tem os que variam. A quantidade de molhos. A quantidade de carne. Que são servidas. Eu tenho certeza. Que a nossa escolha. Foi maravilhosa. A gente foi no chateu. É. Dos plântanos. E a gente recebeu. Uma super oferta. Porque no próprio site deles. Eles estavam com desconto aí. De quase 50% do valor. Então valeu muito a pena. E eles servem chocolate branco e preto. Que é um diferencial da casa. Se você for na época aí. Da primavera. Vale a pena você visitar. Os morangos Zeny. É uma visitação de morango. Que você pode fazer a colheita. E o morango. É delicioso. Bebela. Como é louca por morango. Eu coloquei isso no nosso roteiro. Que isso é essencial. A gente conhecer cada pessoa ali da viagem. Para a gente fazer um roteiro. Íntegro. E um roteiro personalizado. Inclusive a gente trabalha com roteiro personalizado. Enviu uma mensagem aqui. Que a gente pode conversar. E eu explicar com vocês. Como é que funciona o nosso roteiro personalizado. Mas voltando. O morango Zeny. Você faz a colheita. Você pode encher a cestinha. Ele custa R$ 22. Para encher a cestinha. E o morango é muito docinho. O Snowland. Também é um parque temático. Que temos lá. E que é um parque de gelo. Onde você vai aí. A temperatura de menos 5 graus. Junto com o ingresso. Você tem direito a toda roupa. Toda vestimenta. Tanto sapato. Quanto luva. Toda vestimenta necessária. Mas inclusive. Aconselho vocês a ir por um casaquinho de baixo também. Eu ainda estava com segunda pele. E o lugar é bem frio. Mas vale super a pena a visita. Em breve também vai sair o vídeo dele completo. Com as atrações. Horário de funcionamento. Que é muito importante. Que quase a gente não entra. Então fiquem ligados aí. Que a diversão é certa nesse parque. Seguimos aí para a Rua Torta. Que é o lugar. Que vocês veem várias fotos no Instagram. Tenham certeza disso. E o lugar é lindo. E bem concorrido. Porque a gente chegou super cedo. E já tinha a gente lá. Inclusive a gente contratou um fotógrafo. Para tirar nossas fotos. E ficaram fotos lindíssimas. Outra coisa que a gente tem para fazer aqui. Bem na frente da igreja de São Pedro. A gente tem o termômetro. Que marca a temperatura. Que hoje está 4 graus. E também bem ao lado da igreja. Tem a fonte do amor. Vou mostrar para vocês um pouquinho dela. E aí vai uma outra dica aí de restaurante. Esse a gente super amou. Vocês já viram ali. Deram uma olhada no preço. Serve aquilo. E também você pode pagar e comer à vontade. As pessoas que estavam com a gente comiam menos. Pegaram no quilo. E quem comia mais pegou no... Pegou no liberado. O buffet liberado. O buffet é uma delícia. Tem música ao vivo. E a comida é deliciosa. Então super aconselho vocês a conhecer o restaurante Bela Vista. Tem um outro restaurante que também a gente comeu aquilo àquilo. Eu acabei perdendo esse vídeo. Mas também vale a pena. Funciona da mesma forma. Mas esse aí tem até música ao vivo. E eu realmente adorei. Então pessoal. Esse foi o nosso vídeo do que fazer com criança aqui em Gramado. Algumas coisas a gente acabou deixando de visitar. Porque é tanta coisa para fazer aqui. E também a gente deu prioridade porque a gente realmente queria. Outra coisa é que a gente pegou muitos dias de chuva. Mas mesmo assim a gente aproveitou demais nossa viagem. Porque com o roteiro pronto. A gente consegue fazer o maior aproveitamento da viagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal. O link do meu WhatsApp está aqui embaixo. É só entrar em contato. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau.